Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto, meu nome é Fernando Barbosa, hoje falaremos sobre Teorema de Pitágoras, uma matéria muito importante para quem vai fazer concurso no final do ano e quem está no nono ano, de repente já está dando essa matéria, vai ter prova sobre isso, então não deixe de assistir até o final que vocês vão gostar bastante, tá ok? Em relações métricas no triângulo retângulo, nós temos todas essas fórmulas que eu já falei na aula anterior, hoje falaremos apenas do Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras, que diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, então eu tenho a hipotenusa A, hipotenusa, e tenho os catetos, cateto e cateto, correto? Então em todo triângulo retângulo eu tenho um ângulo reto, por isso ele é chamado de triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, ó, lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e sempre na fórmula quem fica isolado de um lado da equação é a hipotenusa, não é sempre o X ou Y, sempre quem vai ficar isolado é a hipotenusa, ok? Então vamos começar, primeira hipotenusa ao quadrado, igual, na hora de colocar os catetos ao quadrado, tanto faz a ordem, não vai interferir em nada, então eu tenho 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tudo bem? Então vamos lá, X ao quadrado é igual a 25 mais 12 vezes 12 é 144. Importante ressaltar que ninguém é obrigado a saber quanto é 12 vezes 12, vai no cantinho do caderno e faz a conta 12 vezes 12, que vocês vão ver que é 144, tá bom? Então vamos lá, X2 é igual a 25 mais 144 dá 169. Se eu tenho um número que ao quadrado dá 169, se eu quero descobrir que número é esse, o que eu faço? eu acho a raiz quadrada de 169, que é 13. Se vocês pegarem 13 vezes 13 vai dar 169. Tudo bem? Vamos passar para o próximo? Deixa eu mudar de caneta aqui. Então o próximo, eu já tenho a hipotenusa, que é quem? Hipotenusa é 25, então vai ter 25 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais X ao quadrado. Essa ordem dos catetos, tanto faz, se quiser botar o X aqui, o 20 aqui, não vai mudar nada porque a ordem das parcelas não altera a soma. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, dá 625. 20 ao quadrado dá 400, igual a X2. Se eu tenho uma soma, se eu quero trocar esse 400 de lugar, esse 400 passa para o lado de cá, subtraindo, a soma vira uma subtração, igual a X2. Não é isso? 625 menos 400, 225. Reparem só, isso eu falo muito em sala de aula. Essas contas que eu começo a dar resultado de cabeça, não é porque eu sou mais inteligente do que ninguém, é porque eu pratico mais. Então já está tudo gravado na minha cabeça. Mas nada impede do aluno, na hora que está resolvendo, parar, ir no cantinho da folha e fazer a conta. O aluno tem a falsa ideia de que se entregar a prova ou exercício ou trabalho cheio de continha espalhado, que o professor vai achar ruim. O professor não acha ruim, não. O professor acha ruim folha em branco. O professor acha ruim, calca o que ele fez de cabeça e errou. Então, não sabe quanto é. 625 menos 400, não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma, é natural. O aluno não sabe isso. Principalmente se ele não estiver treinando dia a dia. Então vai no cantinho e faz. 625 menos 400 igual a 225. Ok? Pronto, se eu tenho X ao quadrado igual ao número, o que eu faço? Eu acho a raiz quadrada desse número. Eu vou até fazer um parêntese aqui, que o aluno pode estar se perguntando, professor, como é que eu vou saber a raiz de 225? Como é que a gente faz isso? O que eu faço? Eu vou fatorar, uma das maneiras é fatorar o 225. 225. Quando eu falo fatorar, eu tenho que fatorar em números primos. Vou dividir em números primos. 2 não dá, porque ele não é par. 3 dá, porque a soma dos seus algarismos dá múltiplo de 3. 2 mais 2, 4, com 5, 9. 9 dá por 3. 225 também dá. Então 225 dividido por 3 dá quanto? 75. 75 dá por 3, dá 25. 25 só dá por 5, que dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então eu tenho 3 ao quadrado e tenho 5 ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso dentro da raiz. Eu tenho 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Foi matéria do primeiro bimestre de vocês, ainda esse ano, que quando eu tenho uma raiz enésima de a elevada a n, eu posso cortar o índice com o expoente e o a sai, o radicando sai. Então se eu tenho o índice 2, expoente 2, eu corto. O que acontece? Essa base aqui sai da raiz. Se eu tenho o índice 2, expoente 2, eu também corto e essa base aqui, que é o 5, também sai da raiz. Eles têm uma multiplicação entre eles. 3 vezes 5, 15. Professor, só tem essa maneira? Qual é a outra maneira? É você ficar tentando. Pô, 225? Será que é 10? 10 vezes 10 dá quanto? 100. Pô, 225 tá longe. Vou tentar um outro número. Será que é 12? Tentou 12 vezes 12, eu? 144. Tá longe ainda. Tentar 13. 13 vezes 13. 169. E vou tentando até chegar. Mas a maneira mais prática e eficaz é fatorando um número. Tá bom? Vamos passar pra outra? Vamos trocar de papel. Vamos trocar de folha. A próxima eu tenho X. X é quem? X é minha hipotenusa. Lembrando, ó, sempre o lado oposto do ângulo reto é a minha hipotenusa. Eu sempre vou marcar pra vocês a hipotenusa, pra que vocês não tenham dúvidas. Tá ok? Então eu tenho primeira hipotenusa ao quadrado, depois eu tenho 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então fica quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, 324. 24 ao quadrado, 24 vezes 24, 576. Se eu somar 324 com 576, 4 e 6 e 10 vai 1, 3 e 7 e 10 vai 1, 8 e 1, 9. Então eu tenho X2 igual a 900. Se eu quero um número que ao quadrado dá 900, na realidade eu tô querendo o quê? Eu tô querendo a raiz quadrada de 900. A raiz quadrada de 900 é 30. Tudo bem? Vamos pra próxima? Primeiro tem que determinar quem? Quem é a minha hipotenusa? Quem é a minha hipotenusa aí? É o lado oposto do ângulo reto, né? O ângulo reto é esse. O lado oposto é a minha hipotenusa. Então eu vou pegar, começar sempre pela hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Tudo bem? Reparem só, aqui eu tenho o produto ao quadrado. Então eu tenho que elevar cada termo desse produto. Então eu tenho que fazer 4 ao quadrado. Vou fazer devagar. 4 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Então esse 2 do expoente, ele serve pra elevar todos os termos desse produto. Igual X ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então aqui vai ficar 16 vezes 2. Por que vezes 2, professor? Porque o meu índice aqui é 2, tá elevado a 2, eu corto. Lembra que a gente viu isso agora há pouco? Igual X ao quadrado mais 16. Lembrando que muitos alunos, quando vêem 4 ao quadrado, falam que a resposta é 8. Está errado. 4 ao quadrado. Se eu quiser fazer 4 ao quadrado, eu tenho que fazer 4 vezes 4, que vai dar 16. Então aqui vai ficar 32 igual a X2 mais 16. Esse 16 que está participando de uma soma, se eu mudar de lado, ele vai subtrair. Então vai ficar 32 menos 16 igual a X2. 32 menos 16, 16 igual a X2. Eu estou buscando um número que ao quadrado dê 16. É o mesmo que eu perguntar qual é a raiz quadrada de 16, que é 4. Tá bom? Então vamos lá. Vamos a mais uma folha. Lembrando que essa aula complementa a aula anterior de relações métricas no triângulo retângulo. Nós temos 5 fórmulas, que são essas 5 aqui. Eu trabalhei na primeira parte com essas 4, na primeira aula, na aula anterior a essa. E hoje, agora a gente está trabalhando com o teorema de Pitágoras. Correto? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar quem é a hipotenusa. Ó, hipotenusa lado oposto do ângulo reto, que é o meu 10. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, X ao quadrado mais 36. Esse 36, que está participando de uma soma, se eu mudar de lado, ele vai subtrair. 100 menos 36 é igual a X ao quadrado. 100 menos 36 dá 64X ao quadrado. Novamente, eu quero um número que é ao quadrado, dê 64. Mesma coisa que a raiz de 64, que é 8. Por que é 8? Porque 8 ao quadrado é 64. Vamos mudar de caneta. Fazer um contraste. Como é que fica a letra F? Novamente, eu tenho que determinar qual é a hipotenusa, não é isso? Se eu tenho um ângulo reto aqui, a hipotenusa é o 5 raiz de 2. Os outros dois são os catetos. Deixa eu fazer uma linha aqui, só divisória, para não confundir vocês. Então, 5 raiz de 2 ao quadrado, que é a minha hipotenusa. Ele fica isolado de um lado só. Do outro lado, fica os dois catetos. 2X ao quadrado, depois 3 raiz de 2 ao quadrado. Lembra que aqui eu falei que é uma multiplicação e eu tenho que elevar os dois ao quadrado? Então, eu vou fazer 5 ao quadrado. 25 raiz de 2 ao quadrado, corta, fica 2. igual a x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9 raiz de 2 ao quadrado, 2. 25 vezes 2, 50, igual a x ao quadrado, mais 9 vezes 2, 18. O 18 está somando. Se eu passar para o lado de lá, ele vai diminuir, igual a x2. 50 menos x2 dá 32x2. Se eu tenho x2 igual a 32, eu faço x é igual a raiz de 32. Não é isso? Vamos fatorar o 32 para a gente relembrar? 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu separo os pares. Vai ficar assim. 2 ao quadrado, primeiro par, vezes 2 ao quadrado, segundo par, e esse 2 que está sozinho aqui. Tudo que está ao quadrado vai cortar. Esse 2 e esse 2 vão sair da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 2. Que isso é igual a 4, raiz de 2. Esse é o meu resultado da última conta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo porque eu sei que os alunos do nono ano estão fazendo prova desse conteúdo. Se não estão fazendo agora, vão fazer brevemente. Essa é a matéria de nono ano. E também é a matéria muito importante para as escolas técnicas que haverá prova no final do ano. Tá bom? Esse é o canal Tamo Junto. Tamo Junto. Não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Assinar o nosso canal e compartilhar com todos os seus amigos. Tamo junto sempre. Até a próxima.